Pois é, o Ciro Gomes é aquele famoso valentão de almanac, né? Ele é valente até a página 2, porque ele era muito valente para dizer que mulher dele, a principal função era dormir com ele, ele é valente para dizer que se o juiz Sérgio Moro for prendê-lo, ele recebe a bala, ele é valente para dizer que o Lula é um... aí vamos aqui usar o linguajar Ciro Gomes, é um merda e depois negar. Ele é muito valente, ele vai pra cima de repórter, ele vai pra cima de manifestante, mas aí quando confrontado com o que ele já disse no passado, ele tenta contemporizar. Nessa entrevista mesmo para a Folha, ele quis atribuir a uma edição, algo que é visível e é nítido o que ele falou. Perguntam do Lula, ele fala que Lula, o Lula é um merda, sabe por que ele está querendo voltar atrás? Porque ele quer ter o beneplácito do PT e do Lula, caso o Lula não seja candidato. E ele é tão valente, tão candidato, ele tem tantas ideias para o Brasil, mas se o Lula for candidato, aí ele não vai, gente, porque aí ele perde. Então vocês vejam que a valentia do Ciro Gomes é uma coisa que não resiste a um apertãozinho. Sabe quando eu vi o Ciro Gomes ser valente também? Eu vi o Ciro Gomes ser valente no cafezinho da Câmara uma vez, com uma então jovem repórter de 19 anos, chamada Daniela Lima, do Congresso em Foco, então no Congresso em Foco, que muito valentemente publicou que o senhor Ciro Gomes, esse valentão que arrota toda essa coragem por aí, tinha usado passagens da Câmara para usar em benefício próprio, pessoal, de sua família. Ele estava acossando uma jovem repórter de 19 anos. Eu, um pouco mais velha na época, cheguei e o confrontei. Ele enfiou as barbas de molho. Hoje a Daniela Lima é a editora do Painel da Folha, uma grande jornalista, uma grande repórter, e o Ciro Gomes continua fazendo o que ele fazia antes. Tchau, tchau.